Olá turminha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um rodeio aqui na Fazendinha Chapéu do Gato E o rodeio de hoje pessoal, vai ser com os cavalos aqui da fazenda Tá chegando o primeiro cavalo ali, mas antes de nós tá seguindo nessa lida, seguindo nesse rodeio Já aproveita pra tá se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificação Então não tá perdendo mais nenhum vídeo, só não vai esquecer de tá deixando aquele super like E olha só meus amigos, os cavalinhos acabaram de chegar aqui, mas cadê o seu Juca? Seu Juca, onde anda o seu Juca meus amigos? Olha só o seu Juca montado em cima do touro Seu Juca tava tocando os cavalos montados no touro, mas que barbaridade seu Juca, vamos seguir aqui na lida Porque o rodeio de hoje vai ser com esses cavalos aqui pessoal E a gente vai tá tocando o primeiro cavalo ali pra dentro do brete meus amiguinhos Então sem enrolação, bora pro rodeio Eric, toca pra nós esse cavalinho, coloca ele ali dentro do brete pra nós guri Seu Juvenal só esperando aqui meus amigos, seu Juvenal tá na espera, seu Juvenal tá preparado E quem será que vai tá participando agora do nosso rodeio? Quais desses peões vão tá pulando agora meus amigos? E olha só, a vez é dele, do nosso amiguinho Gabriel Ferrares Nosso amiguinho Gabriel Ferrares vai tá participando agora do rodeio, tu te segura Irme guri porque o seu Juvenal vai abrir a porteira Olha só, a porteira foi aberta E o nosso amiguinho Gabriel tá pulando, irme forte em cima daquele cavalo E olha só como corcou veio o cavalo meus amigos Esse cavalo é muito bom de rodeio, te segura Irme Gabriel Gabriel, Gabriel é muito bom também meus amigos Porque os oito segundos já estão garantindo Vai administrando, vai cuidando pra não cair guri E olha só meus amigos, como guri é bom Mas que barbaridade, vocês viram pessoal? O bonequinho acabou saltando pra cima e caiu em cima do cavalo de novo Mas que barbaridade Gabriel, que jogada legal Olha só meus amigos, mas nosso amigo foi atirado ali pra trás Essa ninguém esperava O bonequinho pulou pra cima e caiu em cima do cavalo Isso acontece uma em mil vezes Não vai acontecer de novo, mas que barbaridade Esse primeiro rodeio foi muito legal meus amigos Vamos fechar a porteira aqui então Seu Juvenal, fecha a porteira Que a gente vai tá tocando o próximo cavalo Quem será que vai tá pulando agora meus amigos? Quem vai tá pulando no cavalinho? Era cavalo Era cavalinho Vamos tocar meus amigos A vez é desse cavalinho aqui que tava sumido lá da fazendinha Chapéu do gato Vamos ter que fazer um vídeo com ele chegando meus amigos Porque a gente vai ter um monte de cavalo pra lidar E a vez agora é dele Do nosso amiguinho Lourenço Perusato Ele vai tá participando do rodeio de hoje Te segura Irmiguri Seu Juvenal tá preparado Seu Juvenal vai puxar a corda Vai abrir a porteira A porteira foi aberta O cavalo foi solto E o nosso amigo Lourenço tá indo muito bem Ele tá se segurando Irmiguri forte em cima do cavalo Olha só como é que pula esse cavalinho meus amigos Ele pula muito alto Te segura Irmiguri Lourenço E ele tá indo muito bem Porque os oito segundos ele já garantiu Vai cuidando Você cuida pra não cair rapaz Administra Administra Que o seu rodeio tá indo muito bem Mas que barbaridade Nosso amiguinho Lourenço acabou caindo aqui na arena Mas não tem problema Porque ele passou dos oito segundos Uma salva de palmas pra ele também Muito bem amiguinho Vamos pegar esse cavalo Vamos tirar esse cavalinho daqui também meus amigos Era cavalo O cavalo deu um pulo E acabou pulando a cerca ali ó E o seu Juca vai tá tocando o próximo cavalinho Era cavalo Qual desses cavalos que vai ser meus amigos Será que vai ser a faísca? Será que vai ser o fumaça? Mas enquanto isso já aproveita pra tá se inscrevendo no canal Se você ainda não é inscrito Vamos tocar o próximo Era cavalo Era cavalinho E olha só meus amigos A vez é dela Da nossa egoinha Faísca Faísca tá entrando aqui no brete Meus amigos Vamos acompanhando Quem será que vai tá botando nela A vez é dela Da nossa amiguinha Ana Júlia De Prudentópolis Ela vai tá pulando em cima da faísca E olha só Seu Juvenal vai abrir a porteira A porteira foi aberta Solta pra fora Faísca Faísca saiu pra volta E tá pulando junto com a nossa amiguinha Ana Júlia Ana Júlia tá indo muito bem Meus amigos Olha só como que ela pula Nossa senhora Ela acabou pulando tão alto Que acabou pulando pro outro lado da cerca Tietê segura Firme Júlia Olha só meus amigos Oito segundos Ela já garantiu A Ana Júlia tá indo muito bem Mas que barbaridade Acabou caindo ali no chão Calma Calma Faísca Calma Faísca Olha só meus amigos A gente acalmou a faísca Vamos pegar nossa amiguinha Ana Júlia E vamos colocar lá em cima da cerca também Mas que barbaridade Mais uma salva de palmas Para nossa amiguinha Que conseguiu ficar mais de oito segundos Em cima da aguinha faísca Olha só Ela já tá aqui Só vamos arrumar ela aqui Muito bem Vamos deixar ela aqui então meus amigos Porque o seu Juca Vai tá tocando o cavalo fumaça O cavalo que o seu Juca Tá andando no campo Meus amigos Esse cavalinho Que o seu Juca Tá usando na lida Será que esse cavalo É bom meu amigo Quem será que vai tá participando Era cavalinho Olha só meus amigos O cavalo já tá ali dentro Vamos fechar a porteira Pra ele não escapar E a vez agora É do nosso amiguinho É ele É ele Ele já tava esperando aqui meus amigos Vamos acompanhando O cavalo já tá lá E todo mundo tá esperando A vez é dele E a vez agora é dele Do nosso amiguinho Vitor Pina Cereja De Itaqui Rio Grande do Sul Te segura Firme guri Olha só meus amigos Seu Juvenal já tá com a corda na mão Seu Juvenal vai abrir a porteira A porteira põe aberta Solta pra fora Cavalo O cavalinho tá solto meus amigos E o nosso amiguinho Vitor tá indo muito bem Olha só como corcou O cavalo fumaça O cavalo fumaça é muito bom meus amigos E o nosso amiguinho é melhor ainda Porque ele já garantiu Os oito segundos Ter segura Firme Vitor Vitor tá indo muito bem Nesse rodeio meus amigos E olha só pessoal Mas que maravilha Nosso amigo já garantiu Os oito segundos Agora ele tá só administrando E se cuidando pra não cair Mas que fatalidade Foi jogado lá dentro do brete Mas não tem problema também Porque ele conseguiu ficar Mais de oito segundos Em cima daquele cavalo Do cavalo fumaça Uma salva de palmas Para o nosso amigo Vitor Pina Cereja Olha só pessoal Vamos pegar esse cavalinho E vamos tocar ele pra lá também Era cavalo Era cavalinho Mas que cavalo mais Lindo esse do seu Ju Tá aqui na fazendinha Chapéu do Gás Tem um monte de cavalo bonito E a faísca saiu corrida E acabou pulando pra cá Onde será que a faísca vai meus amigos Que que tu quer aqui faísca E olha só meus amigos Como vocês podem ver O que eu tá só cuidando da faísca Ele vai lá vai pular em cima Mas que barbaridade Esse guri não tem paciência Esse guri gosta de emoção Ele acabou pulando Te segura Firme pião Esse aqui é o pião lá da fazenda Meus amigos Ele não pôde deixar passar Ele viu a faísca Já montou em cima E saiu galop E eu do te segura Firme pião Eu só quero ver se ele é muito bom de rodeio E olha só como ficou o coveia Olha só como é que pula Te segura Firme pião Mas o pião é bom de rodeio Meus amigos Olha só como é que pula a faísca rapaz A faísca pula demais Por isso que ela pulou a cerca Aquela hora pessoal A faísca corporeia Mas acabou jogando Longe nosso amiguinho pião Mas que barbaridade rapaz Olha só Ele quis pular em cima da faísca Mas acabou caindo no chão Mas se você está gostando desse vídeo Meus amiguinhos Já aproveita para estar deixando aquele like E vamos deixar ele aqui também Olha só Mas que maravilha Que esse rodeio da tarde foi bem legal Pessoal Vamos tirar a faísca daqui Vamos colocar a faísca para lá então Meus amigos E os quatro cavalinhos Que acabaram participando Foi esses Então tá meus amigos Espero que tenham gostado desse vídeo A gente agradece Ter coração por terem ficado com nós Até o final Fiquem com Deus E a gente se vê na próxima Tchau 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 Tchau